E você que está colaborando com o Comércio é Nosso, a sorte é sua, vai concorrer a cinco vales compras de mil reais e uma moto zero quilômetro. O sorteio é pela Loteria Federal e ainda tem mais um outro sorteio no final do ano, começo de 2022, com a maior fatia dos prêmios. E os cupons são cumulativos, então se você tem cupom da promoção do Comércio de Oswaldo Cruz, o Comércio é Nosso, a sorte é sua, faça o cadastro hoje mesmo pelo sistema para concorrer na etapa de amanhã. Cinco vales compras de mil reais e uma moto zero quilômetro.